Qual é, Felipe? Qual o chororô, Felipe? Xadio! Xadio! É xadio, é? Oxente, depois tem que ver por que eu não consigo escrever no chat. No chat? Ah, por que tu tem que ser inscrito? Ah, eu me inscrevi. Mas tem que ser mesmo? Vai de novo lá. Sai do vídeo e entra de novo. Pode ter sido um bugzinho. Pra escrever, tem que ser inscrito. Inscrito no canal. Fecha e abre de novo. Pode ser sido um bug. Shorts e um vídeo. Eu vou assistir com calma lá. Vou assistir tudo, Júnior. Deixa eu acabar aqui, tá? Acabando aqui, eu vou pra lá. Xadio! Ou Xadio! É xadio, é? Aqui é a dupla de Xande, hein? Xande, Xande, viu? Vai ganhar os Xandes. Conincidência, né, velho? Não é, cara. Não é, cara. Comentários teus é difícil, Shadio. Hackearam o meu canal. Eu coloquei, ó. Hackearam o meu canal. Apagaram tudo, hein? É 1º de abril, minha gente. Meu comentário é só 360, né, Joana? Deu 360, deu 360. Eu fico com medo daquele jogo. É, eu rindo aqui de boa. Como é que apagaram tudo eu aqui rindo? Eu já tá chorando, né? Que evento maluquete, velho. Que evento mais maluco. O pior é que eu vou jogar o Battle Royale. Sim, eu gosto. Ela deu uma... Virou na oca dele. E aí, o Edgou? Cadê o Cristiano Ronaldo? Seu canalha, você tirou o seu, não tirou o meu. Seu canalha. Eu jogo também é futebol. Vem se... Cala aqui. Tem x1, cara. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver aqui, vim se... Vou marcar. Vai dar pra... O que foi que eu peguei o meu Lodato, meu amigo? O cara é louco. É um canário, velho. Você guardou sua sorte pra você. E não usou na minha. Tem um cara que tem uma dupla indo pra lá, velho. Aqui embaixo tem gente, ó. Tem três indo pra lá, velho. Passa direto, ela está aí embaixo. Já estão atirando por aí. Tem outro descendo. Tem outro descendo. Vamos pegar a arma. Vem, vem, vem. Giva pra cá. Giva aqui pra trás. Pegar a arma logo aqui. Nós vai morrer. Tô com a doze, ó. Eu sou dozeiro. Pegar sua placa. Passa logo. Vamos atirar pro barco aqui. Mudança. Mudança do plano. Dentro do barco aqui tem mais coisa melhor. Aqui, ó. Indo pra lá. Acho que é que o meu fone é bem baixinho, velho. Por isso que não tá me ouvindo os passos dos caras. Poxa, já tem caixa aberta aqui, hein. Cuidado aí. O Eddie, tu não leu não o título não da live não. Foi, pô. Vê aí, meu irmão. Tô triste, hein. Marcando inimigos. Ó lá, ó lá. Calma, dentro do inimigo é que eu macho. Inimigo é batido. Tem outro. Cadê o outro? Cadê o outro? Preciso de... Não sei. Dentro do barco. Ali, ó. Cuidado. Tá sozinho, mano. Atividade inimiga aqui. Quero marcar ele, não consigo. Ele tá lá atrás do barco. Beleza. O amigo dele chegou. Estão na parte de trás. Pegar um cover aqui. Pega um cover aí, você pode não levar... Eles já estão atirando tudo, hein. Tão lá ainda. Tão lá ainda. Tão lá ainda. Tô indo pra parte da frente. Onde eu marquei no verde. Vamos, vamos, vamos. Puto avante. Puto avante. Tô indo, tô indo. É um só mesmo ou é os dois? É os dois. Tão na água. É, pode ser. É os dois. Tão na água. Tão na água. Tão na água. Como foi, meu amigo? É a verdade, né, Weddy? Acontece nas piores famílias, né, Weddy? Pega um colete. Pega um colete. E pega o caçador. Não tenho, não tenho, cara. O que é que tá dando retorno agora? Não tava dando. Que é, que é? Caiu. Voltaram? E o gás. Não voltou. E o gás. E o gás também. E caiu um aqui também, em cima da gente. Eu vi um passando aqui também. E o gás, e o gás. Porra, 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 troca. Caramba, eu vi um. E o gás. Vamos na nossa casa. Vamos na nossa casa. Tu tá no gás, velho. Morri. Seu colega tá remobilizando. Tem outro cara. Quanto tempo? Já voltou, senhor. Até voltei. Tomar vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transmissão e assegure a inteligência antes de... Uhul, matei os dois. Eu tô desse jeito. Eu tô desse jeito. Eu tô on fire. Ó, lá em cima. Ó. Tem ali na esquerda. Ali tem, ó. Ali tem, ó. Vou pegar... Como assim sumiu? Não é a nossa. Eita caramba. Não é a nossa. A nossa tá mais em cima. Tem cara aí marcando a nossa caixa. Pera aí. Dá pra pegar daqui? Dá. Boa. Aí, agora. Tu tá sem kit de reanimação, né? Pega aqui, ó. Valeu. Bora por aqui ouvir um cara ali. Eu tô de sniper. Eu tô precisando de placa. Tem loja aí. Também. Vê loja aí. Pra mais próxima. Vamos na... É, não. É bom não nascer. Bora mesmo aqui, ó. Bora lá. Tem um cara aqui, ó. Eu vi agora aqui, ó. Tem dois aí. Tem dois aí. Fique esperto. A gente pode botar aqui em cima ainda. Tá limpo. Mas bora na loja. Que eu tenho que comprar a placa de ca... É, caixa de placa e munição também, né? Tem mais 90. Vai olhando tudo aí. Vant R hostil no arco. Pelo menos ali tá 6. Se tu ver um cara longe, tu me mostra primeiro que eu tô de sniper. Tu tá de sniper não, né? Não, não. Não gosta não. Vai PK. Já tô na loja. Deixa eu ver o que tem pra nós aqui. Tem Vant aqui. Acho que ela tá fechada. Eu vou comprar a caixa de blindagem. Então compra o Vant. E comprou o Vant. Compre o Vant. Ó, blindagem no chão aí. É. Se quiser soltar... Ó, eu vou pegar a caçada e... Solicidadão de reconhecimento. Sua equipe tá dentro da zona segura. Vou ter o Vant. Vamos ver se é... Ó, os caras tão lá no gás, ó. Vamos marcar eles. Lá vem eles, ó. Tão vindo, ó. Tão vindo. Aqui embaixo, ó. Acredito que ele morreu, véi. Caiu. Uma bala. Ui, tinha dinheiro, tinha tudo, mano. Pega essa caixa de bala aqui, o amigo dele vai vir aí. O amigo dele tá em cima. Ó, pega essa caixa de munição aqui, vem cá. Corra aquilo aqui. Vou jogar uma no chão. Tô liberando munição! Pega outro. E aí, Arturzinho! Arturzinho, tu tem que fazer mais shorts, Arturzinho. Tu tá ficando famoso nos shorts. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Ô, Eddie. Tá ligado que é a 1º de abril, né, Eddie? Acho que tu não percebeu ainda, né? Acabou pra gente. O amigo dele cadê, né? Fugiu, né? Pra outro ficar... Voltar, né? Ó, vamo lá, vamo lá. Que o gás tá... Uhum, tá torando. Não precisa, viu? Sabem, 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 sabem. Tá bem, tá? Tô na frente, ó. Ah, olha. Todos os alvos agatados e eliminados. Tudo bem. Pera aí, pera aí, pera aí. Boa. Deve ter cara nesse prédio aqui. Cuidado. Sempre tem. Filhão, safe. Bora subir no prédio, né? Cuidado agora. A resurgência vai acabar. Arthurzinho, ô, tu tem que fazer mais shorts, tá? Teus shorts são massa. Eu vi o Arthurzinho com o Mundo Picolé lá no Instagram. Olha o canal do Arthurzinho aí, pessoal. Sete anos, hein? O youtuber mais jovem do mundo, hein? Tá vendo alguém, não, na distância? Tá vendo os caras, mas cadê? Fique esperto nas costas. Sua equipe entrou na zona segura. Pô, a gente tem que ir pra esse aqui, ó. Vamos pra esse aqui, que é melhor. Vai. É mais central, né? É. Eu tenho mina, vou botar uma mina aqui. Se o cara subir... Oh! Coloquei uma mina. Se a galera subir, não é uma mina. Opa, deveu um tiro de sniper, não sei da onde. Outro. Deveu um tiro de sniper, cara. Não sei da onde foi. Acho que foi daí. Desse morro. Daí assim. Aqui, 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 ó. Ele tá de sniper. Não sei, tem dois. É. Opa, eu tô indo pra mim e a marcação. Não posso ficar parado. Eu tô vendo o cara que... Vem aqui, ó. Uhum. Opa, me viram pelas costas. Olha aí, subindo. Toma lá atrás, toma lá atrás. Toma lá atrás. Uhum. O problema é que me viram daqui, ó. Lá de trás, lá embaixo. Me viram, ó. Ó. Foi sniper, hein. Da onde? Da aqui, de baixo. É porque eu não consigo marcar. Porque se eu subir aqui, eu vou tomar. Ó. E lá também, de onde tu viu. Nossa. Dali, ó. Dali, ó. Dali também, é. É bom que ela chega lá, né? Tranquilo. Ih, ó. Você fechou pra nós, hein. Galera, vai. Pra nós. Isso é bom. Tem essa... Ah, essa porta aqui não abre, não, né? Cadê? Tchau. Boa. Acho que dá pra ganhar, hein. Usando bomba anti-bunker. Mandando bomba anti-bunker. Vão inimigo aqui. Vão inimigo na área. Jogando carreira de fumaça. Ah, estou levando esse ponto aqui. Sua equipe está dentro da zona segura. Peraí. Não tem que descer. Não, não. Porque tá... Estamos safe ainda. Calma um pouco. Eles, né? Eles vão se crescer agora, né? Caralho. Que mentioso. Precisamos, precisamos. Para não, para não agachar o teu Revival. Não, só. Estamos bem aqui. Vamos ficar aqui, pô. Já tem umas mina aqui. Esses caras subir estão ferrados. A gente está muito bem aqui em cima, viu? A gente está muito ótimo. O Revival está me aperrindo aqui. Ó, ela vai para lá, ó. Ela vai para lá, Cecho, tá? Ó, oito vivo, hein? Quatro Drupal. Drupal. Ela vai para lá, Cecho. Está indo já. Tu está demais, né? Quando for, a gente já pula, viu? Quando for, a gente já pula. Deixa o gás encostar. Deixa o gás encostar. Ó lá. Finaliza ele, hein? Já era. Bora, bora. Não está de máscara não, né? Vê se esse cara tem máscara aí. Não, deixa, relaxa. Ele tem, pô. Ei, não. Cara no gás. Dois, dois caras aqui no gás. Caramba. Ganhamos. Ganhamos. Falei para você, a clupinha. Claro, tu falou que a gente vai ganhar. Ei, galera. Primeira vitória dupla, hein? Dupla de dois. E dois Alexandre. Ei, dois Alexandre, hein, pessoal? Dupla de dois e dois Alexandre. Eu vou postar isso aí, viu? Ei, Goku. Gostou? Foi para tu, Goku. Vai rimar. Aí, eu fui saco de dinheiro, hein? É isso. Eu vou botar perto do Triângulo para ver. Franco, atirador. Tu não estava no Sniper? Eu que fui o Franco. É porque tu matou de longe, né? Com a RPK. Foi, foi. Ó, aperta o Triângulo aí para ver. Triângulo. Matei 7, mano. Era para ser comando, pô. Comando é o que mata, tá ligado? Caramba. Meu garoto. Eu remobilizei só uma vez, cara. Tu não mobilizou nenhuma, né? Tu não morreu para voltar, não? Ou está errado? Hum, não, não. Nenhuma vez. Nenhuma, né? Não, uma vez. Uma vez. Só que está zero ali a remobilização. Bugou. Não interessa. Eu acho que foi uma. Deixa eu ver. Objetivo. Objetivo. Enfim. Não. Vou postar. Vamos lá.